O neca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Deu um trabalhão, mas eu e o Pedrinho conseguimos salvar a Emília, que ficou presa em uma floresta de alga. Ela ficou desmaiada um tempão. Só voltou do desmaio depois que ouviu o doutor Caramujo receitar pra ela alguns beliscões. Muito espertinha a Emília, não acham? O Saci escreveu uma mensagem enigmática pra contar pro Quindim, pro Rabicó e pro Conselheiro que a veterinária Jaque, na verdade, era a cuca. Quem conseguiu decifrar a mensagem foi o tio Barnabé. No palácio, o príncipe escamado pediu novamente a mão de Narizinha em casamento, mas exigiu que ela morasse com ele no fundo do mar. Nem ela, nem Dona Benta aceitaram um absurdo desses e o príncipe, sofrendo de amor, caiu doente. Narizinha está arrasada com a doença do príncipe escamado. Será que ele escapa dessa? Eu, Pedrinho e Emília continuamos a busca pela pérola gigante. E na hora de abrir a concha, o Pedrinho cortou o dedo e o sangue atraiu um tubarão com uma cara nada amigável. A volta ao reino das águas claras. Quinto episódio.